Olá, eu sou Lúcia Maria Vieira, amo Lúcia, e hoje eu estou passando aqui para discorrer um pouco sobre as minhas obras, também para falar para vocês, para acessarem o site do Clube dos Autores, digite meu nome e dê uma olhada nas minhas obras. Eu vou começar a falar um pouco sobre o Cameraman, mas antes eu me inspirei a inscrever o Cameraman pensando em várias pessoas que têm um sonho de realizar as suas profissões, mas às vezes por conta de alguma dificuldade, acabam não conseguindo, outras lutam até que conseguem. Então, eu inspirei a história do Cameraman nessas pessoas que têm um sonho e batalham por ele. O Cameraman, a história é fictícia, ela começa numa pequena cidade, onde um jovem rapaz recém-formado, que tem um sonho em se tornar um grande fotógrafo. Então, conversando com seus amigos na pequena cidade, falando sobre a ideia que ele teve, e claro, tinha os amigos que apoiam e os amigos que falam que isso é uma besteira e tal, mas esse tipo de conversa não convenceu Maicon a desistir da sua ideia. Então, através dessa conversa que ele teve com alguns dos seus amigos, que o incentivou, ele resolve ir para São Paulo, mas a ida de Maicon para São Paulo não é tão fácil. Maicon tem pouco dinheiro, ele segue para São Paulo, chegando lá, ele percebe que o dinheiro que ele tem não está dando. Então, antes de atingir o seu objetivo, que é procurar uma agência de audiovisual, ele percebe que ele tem que arrumar um outro trabalho para se manter em São Paulo, porque em São Paulo é muito difícil. Ele acaba aproveitando as fotos que ele tirou na pequena cidade e conseguiu faturar alguma grana vendendo essas fotos. Mas, ele precisa de um trabalho, então Maicon consegue um trabalho em um jornal para entregar jornal na rua e ele vai ficar nesse trabalho por um tempo, mas claro, não vai desistir do seu foco, que é trabalhar em uma agência de audiovisual. Então, ele tem uma entrevista com um cineasta, mas no dia da entrevista, acaba acontecendo um entrevisto e essa entrevista é adiada. Então, Maicon não perde as esperanças, volta novamente, vai exercer o seu trabalho ansioso para esperar para a próxima entrevista, que foi marcada no mesmo local. Então, passou-se dias e Maicon voltou na agência e conseguiu a entrevista, né? Foi aplicada alguns testes com Maicon e o trabalho dele nesta agência estava garantida. Então, ele começou a trabalhar, mas o dono das produções disse que ele teria que desempenhar alguns testes. Claro que esses testes não existiam, apenas esse homem, que é o Sr. Brown, queria trabalhar a criatividade de Maicon. Então, passou para ele alguns testes de gravações, de produções, para que ele executasse. E aí, executando esses testes, sem que Maicon soubesse o que o futuro aguarda, esse senhor disse para Maicon que ele teria que desenvolver um projeto para ser apresentado em uma convenção em Brasília. Então, Maicon, pensando, pensando no qual projeto realizaria, ele teve a ideia de montar um projeto cujo nome ele deu Salve o Amazônia. Esse foi o projeto de Maicon, Salve o Amazônia. Lembrando que ele teria que fazer isso em audiovisual. Então, ele montou lá toda a ideia, apresentou o projeto para o Sr. Brown, cineasta, e certa vez, com o projeto já pronto, Maicon vai para Brasília numa convenção onde ele apresentará com este projeto com este projeto. Então, chegado o dia, eles vão para Brasília. Nesta convenção, terá jurados cineastas que vão averiguar o projeto de Maicon. Maicon, mas Maicon não sabe o grande passo que ele dará de evolução. Então, chega o dia do projeto, o projeto é apresentado, os cineastas aprovam o projeto com o projeto de Maicon e ele todo feliz ao saber da notícia que agora ele passaria de fotógrafo para um cineasta. Ele ficou super feliz. Então, ele volta para São Paulo com o Sr. Brown e começa a trabalhar junto com o Sr. Brown, mas não como fotógrafo. Agora, também como cineasta sobre o apoio do Sr. Brown. Bom, com sucesso, fama, dinheiro, Maicon agora é um homem bem sucedido. Ele pode trabalhar em São Paulo e voltar para a pequena cidade onde nasceu e morou. E, claro, na pequena cidade está o amor de sua vida. Então, Maicon retorna para a pequena cidade, casa-se com o amor da sua vida e continua trabalhando como cineasta em São Paulo e faz essa deslocação da pequena cidade para São Paulo, São Paulo pequena cidade. Mas, agora, Maicon é bem sucedido. Então, ele se casa. E a história de Maicon está sendo contada por outros cineastas que foram na pequena cidade e estão na casa de Maicon agora idoso. E a história está sendo contada por outros cineastas. Então, é uma história dentro de outra história. O livro é muito descritivo. Quando você começar a ler, você vai ver as cenas na sua mente. A minha outra obra é Viajantes de Continente. A ideia dessa obra surgiu quando eu estava na Suíça, na casa da minha filha. E eu tive que ficar dez dias de isolamento devido ao ocorrido da pandemia. E aí, dentro de uma casa, em dez dias, escrevi este livro, Viajantes de Continente. O livro é fictício. Os animais são reais. Os locais que esses animais passam também são reais. Mas a história é fictícia. Bom, o livro começa assim. Com a andorinha do pescoço vermelho, ela está na Austrália. E devido à temperatura gelada, esses pássaros costumam migrar-se. Então, por que não fazer esta migração viajando nos continentes? Onde você vai estar lendo o livro e conhecendo lugares. Então, surgiu aí a ideia. A andorinha deixa a Austrália e segue rumo a uma cidade chamada Conde, na Paraíba. Essa cidade existe. Então, essa andorinha vai fazer esse percurso. Ela vai estar voando nos continentes. Ela vai ter dificuldades. Ela vai enfrentar várias dificuldades. Mas ela não vai desistir do seu objetivo. Está aí o incentivo. Um livro motivacional. Porque ela não está desistindo, mesmo tendo dificuldades. Então, ela passará na África também. Parar uma parada lá. Seguirá, voará sobre o oceano. Seguirá, parará em uma costa, na Paraíba. Depois, seguirá para essa cidade chamada Conde. Lembrando que essa cidade também era um pouco histórica. Porque foi a cidade onde foram parar os holandeses. Foi aí uma cidade onde os holandeses pararam para fazer o descobrimento do lugar. Então, foram focos dos holandeses também. Essa história é motivacional. A história da andorinha que desloca do seu continente e parte para um continente quente. Já que ela foge do frio. E aí, termina a história, o final. A andorinha, ela pode estar voltando para a Austrália. Ou pode estar querendo ficar ali mesmo. Ou partindo para outros continentes. Você lê e aprecia a história. E uma de minhas outras obras, eu fiz uma trilogia sobre vampiros. O motivo pelo qual eu escrevi esse livro é que eu gosto desse lado sobrenatural. Esse lado obscuro. Esse lado incerto. Esse lado me causa uma abstinência. Eu acho excitante. Então, a história começa numa pequena cidade também. Essa cidade é habitada por camponeses. E esses camponeses têm uma cultura. Eles gostam de estar celebrando colheitas. Eles imaginam que isso trará sorte. Também, a história dos personagens, eles não têm um passado. Apenas um flashback, uma lembrança que venha para dar um foco, um enredo. Ou para você estar conhecendo melhor o personagem. Também, isso acontece em uma pequena cidade. Essa cidade não tem alguém da lei. Ela não tem. Ela tem apenas o senhor John, que mora lá. Que cuida da ordem da cidade. O meio de transporte são cavalos, charretes e armas. São usadas. É meio um cenário medieval. Tempos de antigamente. Então, começa a história do senhor John, que zela aí pela cidade. E também o primeiro livro é para você estar a par dos personagens. Para você poder conhecer o personagem, a história do personagem. E aí, seguindo esse ritmo de conhecimento dos personagens, sobre seus atos, quem são eles. Vai estar tudo decorrendo no livro. Começa a ficar meio complicado quando o senhor John perde a mulher dele. Alguém mata a mulher do senhor John. E ele precisa descobrir quem foi que matou sua mulher e porquê, se é que tem um porquê. Então, deste momento, passa para Vampiros 2, a vingança. A vingança do senhor John. Ele fica revoltado ao perder a sua mulher. Então, ele começa aquela busca incessante para tentar descobrir quem matou sua mulher. Mas nisso acontecem outras coisas também no livro. As festas, as comemorações que são sagradas, são da cultura dos camponeses. E depois, ele tem que respeitar isso. E depois, ele volta a encontrar, a tentar procurar esse assassino de sua mulher. Mas enquanto isso, ele está procurando, tem outras coisas que acontecem com outros personagens da história. E até um dado momento, quando quase no final do livro, o senhor John consegue ficar cara a cara com o assassino ou com quem ele pensa ser o assassino de sua mulher. Há uma luta entre eles. Quando você lê, você vai perceber. Você vai conseguir imaginar cenas de luta, porque os livros são descritivos. Então, você vai conseguir, você vai sentir, você vai estar na história. Então, ele luta, 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 luta. Mas nessa luta deles, ambos estão cansados e machucados. Então, ao final do livro, termina com o senhor John numa situação muito complicada. Agora, ele mal consegue ficar de pé e está todo ralado, ambos. Tanto o que está lutando com ele, quanto ele próprio. Os dois ambos estão estraçalhados. Então, eles estão ali nessa luta, e o senhor John numa situação de dar dó. Aí, entra o terceiro livro, que é Vampiros Bestas. A cidade, depois de ter acontecido muitas mortes, muitas coisas, ela parte aí para o terceiro livro já, que são as bestas. Entra aí um delegado da lei, ele vem para essa cidade porque na cidade vizinha, nas redondezas, há um boato sobre muitas mortes nessa cidade. E essa cidade, estando sem um defensor da lei, é preciso ter um. Mesmo que o senhor John represente a ordem e a organização. Mas ele não é um representante da lei. Então, essa pessoa da lei, esse delegado, vem para essa cidade. Junto com o senhor John, por enquanto, por enquanto, entre aspas, eles vão trabalhar junto, na ordem da cidade. Mas o senhor John, mais os seus homens, agora, continuam na luta caçando vampiros malvados. O senhor John também é um vampiro. A cidade é composta por pessoas normais e vampiros. O senhor John é um vampiro. A polícia, o delegado local, aceita trabalhar com o senhor John por enquanto. Por enquanto, aí, eles trabalham junto para tentar lutar pela ordem da pequena cidade. Então, eles lutam, lutam, lutam junto. No livro 3, eu comentei sobre, eu dei o nome de besta. Besta é uma arma medieval. Essa besta, ela tem uma culatra. Para você entender o que é uma culatra, é um corpo de uma espingarda. Nesse corpo de espingarda, tem-se um arco com um elástico. Um elástico, né? E aí, você coloca uma seta e puxa com este elástico. Tem uma trava. E aí, você puxa essa trava e a seta solta-se. E essa seta, ela tem um longo alcance. Então, essa arma, o senhor John mandou fazer e trouxe para seus homens para matarem vampiros. Claro que a seta é feita de prata, né? Para que possa, aí, estar matando os vampiros inimigos. Então, ele vai usar esta arma para estar derrotando, aí, os vampiros malvados. Mas, depois, né, de estar aí lutando entre... Essa luta entre policiais, vampiros e vampiros malvados. Há um confronto aí, uma guerra, sabe? Vocês vão estar lendo o livro e vocês vão estar por dentro do assunto. Para entender a história, é preferível que você leia Vampiros, A Caçada Começa, Vampiros 2, A Vingança, Vampiros 3, Bestas. Você lendo aí os livros, fechou o composto, você entendeu o enredo da história. Mas, aí, então, eles estão lutando aí no terceiro livro. Lutando, lutando, lutando. Ao terminar, né, o xerife, sabendo que John também é um vampiro e um pouco dos seus homens. Porque os homens do John têm os vampiros e os homens normais. Então, o policial, o delegado, que veio para manter a ordem da cidade, vai dar esse tempo para John, já que John é um vampiro bom, luta pela ordem, para que ele saia da cidade. Porque eles vão matar os vampiros. Então, John tem uma escolha. Se ele fica, poderá ser morto também. Então, ele vai dar esse tempo para que John escolha se vai embora ou se fica. John, mas seus homens vão partir. Eles partem. Mas, fica um tempo e depois, voltando no final do livro, tem uma festa na cidade. Já que a cidade é composta por camponeses que gostam de festas. E essa festa é o aniversário da cidade. Então, será que acabaram-se os vampiros malvados? Será que John foi embora e ficou ou voltou? Surpresas acontecem no final deste livro. Então, eu convido você para ir até o clube dos autores. Digite Lúcia Maria Vieira. Amo Lúcia.